O carnaval acabou, mas nossa programação normal tá de volta e se você é daqueles que não aguenta ficar um final de semana em casa, aproveita que a gente vai te dar algumas dicas. Se você ainda tá no ritmo do carnaval e quer escutar uma música genuinamente brasileira, a sua dica é Filhos no Mundo, que vai se apresentar aqui em São José dos Campos, no Pro Arquia, no sábado. Eles são uma banda independente de São José dos Campos, que mistura vários ritmos brasileiros e latinos. E ó, o circo tá na cidade, hein? Nesse final de semana estreia o Header Circus, que é super famoso e eles vão apresentar o espetáculo Abracadabra. Então se prepara pra muita magia. E pra aqueles que estão amantes da programação do Sesc, São José dos Campos, nesse final de semana também tem show do Afro Samba Harp. São pessoas que tocam samba na harpa. É uma coisa bem diferente, bem louca. E ó, o pessoal de Jacarei não fica sem programação, porque nesse final de semana vai ter um encontro do vinil. Você vai poder trocar vines lá, comprar novos, além de curtir uma música e tomar uma cervejinha na Dragonfly Cervejaria. Espero que você tenha gostado da nossa ressaca de carnaval. E se você tiver alguma sugestão pra gente, algum evento que a gente não sabe ainda, manda pra nós e pode entrar aqui. Então é isso, gente. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.